Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Olha aqui a minha cara de cansada. Fiquei até meia-noite. Ontem entrei aqui acho que era sete... sete e meia da noite para adiantar o vídeo, fazer os replantes. Saí daqui era meia-noite. Ajeitei mais algumas coisas nas plantas e molhei as plantas só aqui de trás de casa. Aqui na frente do jardim eu não molhei, vou molhar hoje ainda. E hoje eu levantei às seis porque se eu não espertar, botasse o celular e espertar, eu ia levantar às sete, oito, cansada. Então, gente, eu estou fazendo replante da Oncidio, catileia que eu ganhei de uma amiga. E essa aqui é a catileia que eu comprei na peça das flores, né? Então, essa eu vou fazer o replante para passo a passo, tá? Depois eu mostro as flores que eu fiz já. E essa é aérea para o pirata. E eu tirei essa partezinha que vai que brota, né? E dá outra muito. Eu estou vestida assim, né, gente? Mas estou aqui, não coloquei tênis ainda. Estou de chinelo bem à vontade, que é mais fresco. Mas já estou vestida para ir para a academia. Porque o médico me mandou eu fazer academia, se adaptar, dar um jeito de se adaptar na academia. Porque eu estou precisando, ele falou, para recuperar massa óssea, sabe? Nem que eu tenha que tomar anti-inflamatório, mas eu tenho que se adaptar na academia. Que daqui a um ano, ele quer ver eu com massa óssea recuperada. Então, eu estou me adaptando na academia. Então, vamos lá, gente. Olha só. Eu peguei vários vasos da vizinha aqui da frente. E lavei eles. E já coloquei glitter aqui embaixo, né? Vou colocar umas madeirinhas, para colocar essa cateleia aqui que eu já lavei bem nela. Não coloquei nenhuma raiz, porque eu acho que não há necessidade, né? Falta ainda limpar bem as folhas. Essa aqui, ela pegou um raio de sol ali no orquidário, ó. Embaixo. Porque o sol, onde ele bate forte, ele vai e fere a folha da planta. Então, tá. Vamos lá, né? Eu já coloquei a madeirinha que vocês viram a brita e agora eu vou colocar ela. Ela tem tendência para sair os brotos para cá, né? Daí eu vou tentar colocar ela bem aqui, ó. Bem aqui. Firmar com madeirinhas, né? Essas madeirinhas aqui são mais densas para a cateleia. Elas vão raizando aqui, né? Vou colocar uns pedacinhos de carvão que eu lavei ontem. Firmar com... Essa aqui não vai ser preciso prender ela, porque ela vai ficar bem firme aqui, ó. Então, é super fácil de plantar uma cartiléia, qualquer orquídea, né? E olha só que fácil, rapidinho, olha só. Ficou firme. Aí eu já vou fazer a tubação aqui para vocês verem só nessa, para ser rápido, né? Para as madeirinhas. Eu tenho mais replante para fazer e mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá, né? Aí desse aqui eu coloco bem pouquinho. E esse eu já encho a colher. Vou colocar aqui. Eu coloco esse adubo aqui. E eu fiquei sete meses sem renovar o adubo aqui da minha zona aqui. Acho que foi um exagero, né? Mas eu adubei as plantas quando eu mudei o adubo aqui em casa. Eu adubei todas. Troquei o adubo, né? Para essa adubação aqui. Eu levei sete meses para renovar agora que eu renovei o adubo aqui. Mas deu certo de florilho e tudo aí, né? Aí o adubo vai ficar aqui presinho com uma pedra de limita. Aí depois eu mordo com esse... Ó, ficou assim, né gente? Vou mostrar de pertinho, tá? Vamos ver como é que... Vou mostrar de pertinho como é que ficou. E aí as outras são tudo assim, tá? Eu coloquei pedra de brita embaixo. A pedra da brita, ó. O sol fez. A pedra da brita eu lavei ontem com... Pinho sol. Em água. Porque eu não tenho água sanitária. Tá faltando. Aí eu coloquei no balde bastante brita. E dei uma lavada. Deixei uns dez minutos ali. E depois enxaguei em duas águas. Pra evitar que tenha ovos de caramujo no vaso. Que mesmo assim, todos os vasos das minhas orquídeas... Dá caramujinho pequeno. Aí eu tenho que ter granulado aqui... Pra fazer manutenção sempre. Ó. E falta limpar a folha dela. Mas olha só, as folhas estão até com brilho, né gente? Tá linda ela, né? Então é assim. Forrei com brita. Coloquei as madeirinhas nas outras. Coloquei a planta. Depois coloquei mais madeirinhas. Pedaço de carvão. Mais umas pedrinhas de brita. E as que eu preciso... Prender ela ali pra firmar. E eu fiz. Vou mostrar agora, tá? E essa tá pronta, né? E essa aqui eu já botei brita aqui nesse vasinho pequenininho mesmo. Só vou colocar aqui um pedacinho de carvão. Aqui. E umas pedacinho de... Vou colocar um pedacinho de madeira bem pequenininho assim, né? Porque ela é pequenininha essa linda ali então. Uma madeirinha assim que ela gosta pra fixar. Ela adora madeirinha fixar, vai liçar. E essa madeira aqui ela é... 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 Ariribá. É uma madeira... De lei, né? E... Como se chama? Que não existe mais, eu acho. Que era aquela bolacha que eu mostrei pra vocês. E a bolacha era tão grande que dá pra plantar tantas orquídeas. Eu não preciso gastar com substrato. Eu vou mostrar pra vocês ali as minhas denfal que eu... Que eu tirei do tronco e botei nas madeirinhas dos vasos. Como elas estão vindo. Eu vou fazer um vídeo pra vocês, tá? E aqui eu vou colocar a pele com ela. Ó, ficou firme, tá? Vamos ver se ela vai colocar aqui, né? Porque ela não tem jeito. Vamos ver se ela não tem jeito. Aí, essa... Essa aqui é o que eu ganhei dela, né? Vou mostrar aqui pertinho. Essa que eu ganhei da... Da escrita. Do... Do vídeo que eu mostrei pra vocês aí do replante das... 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 Cateleias. Falianópolis que eu fiz pra ela. Aí essa aqui, ó. Eu coloquei... Eu aprendi essa, né? Mas eu acho que eu vou ter que botar mais um fixador nela... Nesse lado aqui também, ó. Né? Ó. Ó. Ela não pode ficar bamba assim, ó. Então, eu vou... Então, eu vou... Melhorar isso aqui, tá? Ó. Ficou assim linda essa catiléia, ela me deu. Como eu mostrei no vídeo pra vocês, né? Aí eu fiz todos os replante pra ela e dividi a planta. Ela que pediu pra dividir. Aí essa... Ela me deu essa aqui também. Que era uma tosseira. Ó. Essa folha aqui eu deixei no sol ontem. Porque ela não tava replantada ainda e daí o sol já fez isso ali, ó. Essa aqui também, eu vou mostrar de pertinho aqui. É uma oncídio que ela me deu. Só que eu não sei que espécie que é. Que eu acho que não é a chuva de ouro, não. Essa aqui. E essa é a minha laélia purpurata que já terminou a floração e eu... Coloquei ela num vaso maior que tava bem pequenininho. Foi da onde que eu tirei a... Da onde que eu tirei essa aqui, gente, ó. Tirei essa aqui, né? Aí eu deixei esses três burros aqui. Aí como ela vai... A tendência a crescer pra cá, eu deixo o espaço. E o... E o renoma da planta sempre livre, né? A gente tá aqui de pertinho com a planta. Pra quem... Ó. Os renoma tudo livre ali. Eu coloquei canela aonde eu... Dividi a planta. Ó. Tem brotinho ali pra sair. E aí ficou assim, né? E aí ficou assim, né? O renoma tem que tá livre. Repetindo, né? E se a frente da planta vem pra cá, aí tem que deixar esse espaço tudo livre e encostar ela mais pra cá daí. Mas ela tem uma tendência de sair broto por aqui também. Aí essa aqui tá firme. E são essas aqui, né, gente? É só pra... Encerrar o vídeo aqui com essa. E... A todos, né? Que sempre serão bem-vindos aqui no canal. Desejo tudo de bom pra vocês. Obrigada por tudo. E... Eu demoro pra... Visitar o canal de vocês. Mas eu vou, tá? Eu não esqueci de ninguém. E... Tá muito corrido. Então... Eu vou fazendo conforme dá. E é tão bom ter um monte de coisa pra fazer, né, gente? Então... Tanto saúde pra trabalhar é uma... Não tem coisa melhor. Olha só. Ela tá com... Não sei se dá pra ver aqui, ó. Eu cuidei aqui, ó. Dessa raizinha aqui, ó. Ó. Ela tá com uma raiz ali linda, maravilhosa. Né? Desejo tudo de bom pra vocês, tá? E quem não se inscreveu... Você que tá chegando agora no canal, não se inscreveu, se inscreva, tá? Ative o sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Que sempre tem novidade aqui. Tudo que eu faço aqui no meu cultivo eu mostro pra vocês, tá? Não esqueça do joinha pra ajudar o canal, tá? Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.